Ora, boas a todos e sejam muito bem vindos ao próximo nível. Eu sou o Daniel Silvestre, aqui comigo tenho a Ana, ou Hermi, e o Ruben, ou Mr. Remedy. E hoje vamos ter mais uma mesa redonda, desta vez dedicada... Não, é sempre dedicada aos temas mais coloquiais e mais recorrentes e essas coisas do género, do momento da indústria dos videojogos e não só. São os mais quentes. Aqueles que as pessoas querem ouvir, normalmente. Normalmente. É isso. E o que é que nós vamos começar por falar? Vamos falar nada mais, nada menos do que Nintendo. Oh! É pá, a gente nunca fala de Nintendo. Nunca, nunca, pá. É uma coisa que nunca ninguém quer ouvir, ninguém tem. Não está a correr nada bem. Olha, Nintendo Doom, não é verdade? Exato. E aquilo não vai ao lado nenhum. Não, não, não vai. E realmente não se percebe porque é que estamos a falar de Nintendo. Nem do Nintendo Direct, mais especificamente. Somos Tomp Boys, pá. Correu há poucos dias. É. Há poucos dias, sim. No dia em que isto estiver de ir para o ar... Foi há dois dias. Exato. Pronto. E foi bom. Foi bonito. Acho que aconteceu lá uma coisa qualquer. Uma? Mas uma em específico. Aconteceram várias. Sim. Mas uma em específico deixou as pessoas, não sei, a fazer striptease e a mergulhar no ar gelado. Sim. Quase isso. E a chorar. E a chorar. Literalmente. Estamos a falar do anúncio do Amiibo do Soler. Claro. Claro. Glorious. Nada mais. Não estamos a falar de nada mais. Não percebe. Não. É que pelo menos pensei como tu tinhas ficado todo maluco com o South Park. Ah e fiquei. Foi. E como quase toda a gente ficou com o Super Smash no fim. E o Undertale também. E o Undertale também. E o Little Nightmares. As pessoas passaram-se com tanta coisa. E o Captain Toad que vendeu o Upro para as suítes. Ah é engraçado. Isso então foi a loucura. Isso aí. Andei a correr todo no placar. É pá. Mas aquilo é um chapéu. É a cabeça dele. Não sei. Acho que isso já tinha sido confirmado. Não. Sabes o que é que foi? Novidade? Foi a lente de contacto da Inklingale. Ah sim. Mas só de um olho. Só num. É para fazer tipo um husky. Aquilo parecia que ardia um bocado pá. Arradia. Arradia mas ela estava a olhar de frente. E depois de frente estavam a olhar umas quantas personagens para ela. Pessoagens do que? De outros jogos da Nintendo. Olha. Mario Luigi. Que tem um novo jogo também para a 3DS. É verdade. É que vai sair para o Anos. E vai ser. Bowser também. Que vai ser Luigi's Mansion. Também. O primeiro. O original. Que vem para a 3DS. Podia vir para a Switch mas não. O que significa possivelmente que vamos ter um Luigi's Mansion 3 se calhar para o próximo ano. A Switch. Porque se tivermos já o 2 e 1 na 3DS. Eventualmente vamos ter um terceiro na Switch. Alguma coisa me diz que sim. Alguma coisa me diz que sim. Um remaster pros 2 jogos e depois de Bayonetta. Ah sim. Um WiiWare também. Um WarioWare também para. Um WiiWare. Um WiiWare. E já lá vai. Um WarioWare. Também para a 3DS. Há que reviver as glórias do passado. É. Mas temos o Wario também para a 3DS. Também significa que mais cedo a mais tarde de chegar a Switch. E pronto. Acho que é só isto. Não. Tens o pica de chu que vai sair e que vai ter um amiibo maior do que o costume. É. O dobro do tamanho. O dobro da pica e o dobro do chu. É para porem ao lado do vosso Yoshi de Lan. Sim. O gigantone. Também. Mas não é tão grande. Mas... Não. Mas é para porem ao lado. Sim. Pode ficar ao lado. Serve de apoio. Não. Também tens o... Aqueles que comeram demais. O Guardian também é grande. Vá. Digamos que o Pikachu. O Teddy Pikachu é o Munchlax e o Yoshi de Lan é o Snowback. O grandalhão. Pode ser. Não há uma diferença tão grande. Mas... É mais ou menos. Pode ser. O que é que nós tivemos mais? Tivemos mais ou menos. Okami. 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 O Undertale. Já tinhas dito acho que eu. Sim senhora. Só aquele que foi um dos únicos temas que eles disseram que eu vou falar. Mario Tennis. Ah mas pois. Mario Tennis. Que eles dedicaram para aí 10 minutos só a falar de mecânicas novas. Que é um jogo que não me diz nada. O quê? Não. É pá nem digas isso à minha frente que eu sou campeão de Mario Tennis da Comic Con de 2016. Mas olha. Muito superior ao Mario Tennis da Wii U. O da Wii U. Que da Wii U não tinha nada. Literalmente. Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha gigantes. Tinha gigantes e era uma coisa má. Pois. Eles agora tem uma série de mecânicas novas que vão adicionar ao modo competitivo e à técnica que cada um tem que desenvolver para jogar. Porque lá está. É chuladice para todos os lados. E as pessoas têm que aprender a jogar. Mas o jogo continua a ser. Pode virar. O jogo continua a ter cenas absolutamente chuladas e coisas do género. Aquelas coisas para tirar a cat e não sei o quê. Ah mas isso não tinha no Wii U. Eu sei. Eu sei. Ou seja é um nível de complexidade superior. Tens um momento de bayonet em que faz o tempo de ficar. Mas eu acho que vai ser giro. Requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de habilidade para conseguir ganhar uma partida. E tens vários modos que não tinhas na versão da Wii U. Por isso é que morreu tão cedo. Tipo história. Tipo história. Exatamente. Que o modo da Wii U foi... Aquilo não. Foi tão mal aproveitado da Wii U. Foi um protótipo. Foi. Foi muito mal aproveitado o Mario Tennis da Wii U. E eu espero que este aqui não seja. Este aqui pelo menos tem potencial para ser algo interessante. Pois e claro. Fechamos com Smash. Ah. Pois. Estou a pensar. Ninguém quer saber. Não. Não falámos muito do Splatoon. Não falámos muito do Splatoon. Não falámos do Splatoon. Que tem. O quê? Não foi nada de novo. O quê? Não foi nada de novo. O quê? Aquilo é praticamente um Splatoon 3 e Splatoon 2. Olha para já tem o campeonato na Europa. Que vai trazer. Concertos mesmo. Concertos mesmo. Com a Nina e a Pearl. Com a Nina e a Pearl. De Poles e do U. Exato. E não é bom. Não querias lá estar tu assim na fila da frente. Tirar roupa também. Exato. Olha. E tiravas. E atiravas para elas. E elas depois não apanhavam porque são hologramas. Exato. E atravessávam. Ah. Ela está com a minha roupa vestida. Durante 1 e 2º. Tens o novo modo de história. Que vai ser pago à parte. Mas pronto. Não interessa. Depois tens aquelas mariquices do costume. Que são roupas novas e coisas. Armas. Que também estão sempre a chegar. Aquela campanha extra. A campanha extra. E pronto. Pode jogar com o Octoling. Pronto. Agora já fizemos um resumo. Daquilo que foi. Está na altura de falarmos mesmo em termos de opinião. E eu vou começar por dizer que não estamos na E3. Como é óbvio. Mas sem grandes anúncios de novidades. Sim. Ou seja, de novidades tivemos poucas novidades. Não é novidades mas são coisas realmente novas. Porque tivemos muitos anúncios de jogos que já tinham sido outras plataformas. Por aí a fora. De jogos que já tinham sido. O Crash. Crash Bandicoot por exemplo. Mas mesmo assim é impressionante como a Nintendo continua a conseguir entusiasmar. Até com coisas que já existem. Que já estão disponíveis em outras plataformas. Ou experiências que estão disponíveis em outros formatos. Que a Nintendo continua a conseguir entusiasmar-nos. Eu vejo por causa de Soft Park. Soft Park é um jogo que eu ainda não tive a oportunidade de jogar. E o facto disso sair para a Switch foi mesmo diante. É agora. Pronto. É aqui que eu vou jogar. E depois o Undertale. É aqui que eu vou jogar. É um bocado por aí. Eu acho que faz todo o sentido que assim seja. Porque eu ao fim e ao cabo. Acabo por achar este tipo de Directs muito interessantes. Sim. E de revelarem acima de tudo jogos. Não só os First Party mas acima de tudo os Third Party. Porque é a Nintendo a demonstrar que tem o apoio das empresas que não tinha durante a fase da Wii U. Sim. E vermos estes jogos a chegar dá-nos confiança para o futuro próximo da consola. Saber que alguns destes jogos já saíram no ano passado ou até há mais tempo. Estão agora a chegar a Nintendo Switch. E há uma alça que vai experimentá-lo pela primeira vez. E todos os jogos novos que se calhar não estavam a ser trabalhados para a Switch. Ou seja anúncios que ainda estão por ser feitos ou jogos mais recentes. Se calhar vão chegar em simultâneo para a Switch. Sim. E se calhar vai ser a plataforma principal para muitas destas pessoas. Que neste momento ou ainda não tem uma consola acabaram de ir a comprar. São aquelas pessoas que não se importam de ter um downgrade visual. Sim. O caso do Doom e do Wolfenstein. Que ainda não tivemos data para o Wolfenstein 2. Mas ele há de chegar este ano. E isso é algo que realmente nos enche de motivação e de esperança. Acima de tudo para o futuro próximo. Porque a Nintendo já revelou que tem um plano de vários anos para a Switch. E se tiver um plano de tantos anos para a Switch como para a 3DS. Que ainda aparece em Direct com novos jogos. É verdade. Estamos bem servidos. E eu acho que podemos realmente investir nesta plataforma. Porque é boa. E graficamente não é tão portentosa como uma PS4 ou uma Xbox One X. Nem a One normal. Mas lá está. Não é isso que interessa. Não. E eles já mostraram que têm excelentes experiências. Quantas gerações de consolas já não foram lideradas pela consola mais fraca? Exatamente. Então não é? Então a 3DS e a PS Vita. Que era aquela luta do grafismo contra uma consola com dois ecrãs que não tem tanto potencial. A 3DS ainda aí está. A PS Vita já morreu há muito. Para muita gente. Sim. Há malta que ainda joga na Vita acima de tudo por causa dos indies e é uma excelente consola para indies. Sem dúvida alguma. Mas muitos dos jogos que saíram para a Vita também já foram lançados na PS3 e na PS4. Lá está. No caso do Gravity Rush por exemplo. E o Gravity Rush 2 saiu exclusivo para a PS4. Sim. Ou seja, a PS Vita já nem sequer entra na equação. A 3DS continua a receber jogo. Não é? E aí temos uma outra coisa que é. Há certos jogos. Por exemplo, neste caso do Gravity Rush. Quando se... Para já eu não tive uma Vita. Mas tu tiveste. E eu tive a oportunidade de... E Vita, hein? Sim. E uma Playstation TV também. Uma pessoa quase esquece que elas ainda lá estão. Mas tive a oportunidade de experimentar o Gravity Rush na altura. Mas preferi esperar para ver na Playstation 4. Não me perguntei porquê. Mas pareceu-me que se é para estar a desfrutar de um jogo daqueles. Vai ser praticamente a mesma coisa. Preferi na Playstation 4. Como é que era grande. E no entanto. Na pressão de fato. E no entanto. Nós temos vários jogos para jogar na PS4 e na Xbox a uma televisão grande. E queremos é jogá-los na Switch. Sim. E podemos levá-los para qualquer lado. Exatamente. Para qualquer lado. Lá está. E na Vita também pode levar para qualquer lado. Não. Mas a questão é. Tu da Vita depois não podes. Simplesmente pô-la numa coisa aí. Lugar e meter na televisão. E eu muitas vezes tenho isso com o Switch. Eu estou a jogar. Sim. Mas continua a não ser bem. Com uma resolução. Pois. Não é bem a mesma coisa. Porque acontece-me algumas vezes. Eu estou. Normalmente as pessoas até estão a jogar na televisão. E depois. Ah! Vou à casa do banho. Pegam e vão. Sim. A mim acontece muitas vezes ao contrário. Eu na altura não estou. Já estás na casa do banho? E vais à televisão? Não tenho. Começas o dia ali. Acordas. Estás na casa do banho. É pá. Não. Começo o dia na casa do banho. Mas. Imagina-me que. Começa o dia a tomar banho. Não me interessa agora. Não me interessa agora. Ainda não há controle da trova de água. Vocês estão. Deixa-me concluir o raciocínio. Infelizmente. Muitas vezes o que eu faço é ao contrário. Ou seja. Estou a jogar em handheld mode. Porque não estou a pé da doca. E. Há tantas farto-me. Foi o meu telemóvel que é quem. Há tantas farto-me. De estar em modo portátil. E. E. Para a televisão. Para ver aquilo em grande. Porque só estou com a vista cansada. Mas isso também se quer a parte muito. do facto de eu durante muitos 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 anos. Ter jogado em portáteis. E não. Em. Em. Em consolas. Caseiras. Na televisão. Era falta de hábito. Então estava muito habituado a estar. Agarrado ao ecrã. E então esta transição. A possibilidade de. Estou farto de estar a jogar assim. Mas agora posso. E agora já não consegues voltar atrás. E tu já admiteste isso. Agora jogar na 3DS já se torna complicado. É verdade. Para qualquer um de nós. Embora a 3DS continue a receber os jogos novos. Até agarrar numa 3DS agora é um bocado. Estranho. É que é isso? É. Já voltaste a tentar pegar no teu Game Boy Advance. Por exemplo. Ou no Game Boy Color. Aquilo agora parece. Como é que eu pegava nisto? Isto agora. Como nós estamos habituados aos telemóveis. Parece quase que pegas com uma mão só. Eu posso dar um exemplo. Nesta altura. Em princípio. Isto deve ser no. Isto sai sábado. A análise está por aí. Do. 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 Secret of Mana. E aqui está. Eu tenho andado a jogar na PS Vita. Ok. E. A experiência foi toda aqui. E o que é que acontece. Jogar na. 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 PS Vita. Que não tem os. Os. Comentos dá para destacar e etc. Qual é que foi a minha coisa. Minha coisa é. Eu posso. Vou. Jogar isto. Nas alturas em que eu posso jogar uma portátil. Nunca pensei nisto como. Naquela do. Eu vou jogar isto em qualquer lado. Não. Vou jogar. Na altura em que eu tenho que pode jogar uma portátil. Porque foi isto que a consola me deu. Me meteu na cabeça. A Sony meteu o que era. Isto é a consola para levar. Para jogar no modo portátil. E a Switch não. A Switch é aquela consola que nós. Não nos sentimos. Defraudados. Porque. É uma consola portátil. Que a zero ao mesmo tempo. Ah. Dores ali. Feliz no meio de tudo. Sim. Sim. E aqui é um bom exemplo. De que. Eu só jogava isso. Em alturas portátil. Sim. Porque jogava isto na Playstation TV. Dormia. Não jogava a dormir. Mas jogava a deitado. Sim. E lá está. Mesmo que haja a Playstation TV. É uma coisa que nem toda a gente tem. Que é uma plataforma diferente. Que serve para dois propósitos diferentes. Que não só é o de jogar na televisão. Os jogos da Vita. Como também jogar. Em remote. Os jogos da PS4. E só o trabalho. Estar a tirar o cartucho. Para colocar na Playstation TV. E jogar na televisão. Não. Eu na altura. Confesso. A ideia da Playstation TV. Pareceu-me. Fantástica. Sim. Comprei logo. A pensar. Isto vai ser. Não é revolucionário. Mas perto de. Sabem quantas vezes é que eu usei a Playstation TV. Se usei uma foi minha. Pois. Lá está. Mas eu. Por acaso ainda tenho ligada. Ah. Ela ligada à corrente. E às coisas estáveis. Está ligada. Mas também não acontece. Não. Acho que o mais que joguei na Playstation TV. Foi. Persona. 4. Ah. Claro. E outros jogos naquela. Vamos ver como é que isto fica na televisão. E não fica grande bocado. Porque ainda fica melhor do que eu estaria à espera. Grande parte deles. E existe um jogo. Que. Eu acho que as pessoas deviam jogar. Freedom Wars. Também. Freedom Wars é muito bom. E se vocês não jogarem Freedom Wars. Deviam porque Freedom Wars é muito bom. Mas. É o. Trails of Cold Steel. Sim. É uma espécie de. Persona. Mas. Numa era. Pseudo medieval. Cyberpunk. Aquela mistura medieval com futurista em alguns momentos. Ok. E é muito nice. O jogo é muito nice. E eu joguei. Também um bocado na Playstation TV. Depois joguei a Switch. Afinal. Joguei muita coisa na Playstation TV. Estavas a jogar. Mas tudo é RPGs. Pois. Exato. Mas foi para experimentar. O meu par deles foi para experimentar. O Player Persona foi mesmo. Mais a sério. Mas isto para dizer. Que a Switch é então a versão definitiva. De. Portátil. E caseiro. Eu acho que só falta um bocadinho. Os gráficos não importa. Tudo bem. Mas mesmo assim falta um bocadinho de. Poder. A console. Sim. E pode ser que isso seja resolvido com o tal hipotética update que possa aparecer. De uma Nintendo Switch Pro. Sim. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora Switch Pro. Claro. Não vai ser esse. Vai ser tipo. Switch. Switch. XL. É. É Nintendo. É Nintendo. Nós podemos contar com um nome estúpido tipo isso. Switch U. Switch U. You Switch. You Switch. Oh my god. Não. Mas vai acontecer. Daqui a uns dois anos. We Switch. Eu só espero que o que já não volte a pegar nisto e afinal ser alguma das coisas que a gente acabou de dizer. Ainda prefiro o Pro. Eu espero. Mas não falamos do Smash em condições. Switch X. Não. Mas aí é que está. Eu ia pegar no Smash para o seguinte. Sim. Pegaté. Já sabemos o que é que Smash vai ser. Uhum. Vai ser um jogo de pancada com as personagens. Vai ter guest characters. Vai ser novo ou vai ser um... Vai ser novo. Vai ser novo. Mas o Sakurai está a trabalhar no jogo. Silenciosamente. Ah bué. E provavelmente com a ajuda da Band Dynamical. Que já tinha trabalhado também no anterior apesar de não se falar muito nisso. Sim. Mas há aqui uma coisa interessante. Eu acho que o importante aqui falar de Smash. Não é propriamente o facto de ter sido anunciado. Embora tenha sido anunciado de uma forma bastante cativa. Uhum. É mais uma coisa que eu quero trazer para a mesa. E que é. Uhum. O facto da Nintendo Switch ser uma console tão portátil. Dá-nos aquela ideia de que podemos levá-la para qualquer lado. Sim. E não só jogar sozinhos. Como jogar online. Como jogar com os amigos. E aquela facilidade de... Cada um tem o seu Switch. Ou há várias Switch. As pessoas olham para a consola. A uma ou duas pessoas. E estamos ali a jogar em rede. Mas eu posso dizer que até entre nós. Eu não me recordo de termos tirando as livestreams. De termos jogado entre nós. Não. Ou Mario Kart. Ou Splatoon. Ou etc. Eu não me recordo disso. Agora eu pergunto-me é. Se essa tendência se poderá inverter. Com o Smash. Ou se vai continuar a ser a mesma coisa. Ou seja aquela coisa de nós chegarmos. É pá agora jogar um Smash. Lá está. Nós estamos a falar do nosso caso particular. É. Pode acontecer no resto do mundo. E se vocês têm casos em que acontece. Sim. Em que fazem-se muitos amigos. Compartilhem esses casos. Sim. Mas nós vamos aqui entre nós. Existem inúmeros jogos. Nos casos as pessoas já podem fazer isso. Mario Kart é um deles. Rocket League. Sei lá. Splatoon. Existem já inúmeros jogos bons. Onde se podia jogar dessa forma. É verdade. Só que lá está. A Hermia também recebeu a consola dela há pouco tempo. Também não tinha muitos jogos. É verdade. Nem sequer tinha Splatoon. Agora já tem. Agora já podemos. O Canut não tem a sua Switch. É verdade. É verdade. Não andamos sempre. Cada um com a sua Switch atrás. Cada um com a sua cópia de jogo. Géramos três. Eu lembro-me que o Mario Kart. Ao início. Até para a análise. Nós jogámos. Sim. E até partilhámos. As pessoas que jogaram. Duas pessoas na mesma console. Ou o que foi. E ainda jogámos a quatro. Mas não é uma coisa que se repetiu. Assim por demais. Eu acho que não se repetiu. A não ser pela necessidade de análise. Eu acho que não se repetiu. Porque não calhou. E eu acho que com o Smash. Isso se vai inverter. Não só porque cada um de nós. Já tem a sua plataforma. Já tem a sua Switch. Como cada um de nós. Vai ter o seu jogo. A Aeroe. Não é muito fã de Smash. Então ela possivelmente. Não vai participar. Porque já está na botulha. E depois quem vai pagar. Seu eu. Dentadas. E murros. Lá está. Não. Aliás. Só para vocês verem. O quanto eu gosto de Smash. É. Esse jogo. Não é o tipo de jogo. Que me faça. Ficar frustrada. Ao ponto de dar dentadas. Eu aperto aquilo. Está bem. É o quanto. Está na altura do treinado. Não. 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 Deixa estar. Não. Porque ela depois sente que sabe como é que se fazem as coisas. Depois não corre bem. E depois aí ela dá dentadas. Exatamente. E então. Eu ali como não sei o que é que está a acontecer. Fico. Fico. Só naquela. Não. Não são. Mas. Será que isso é uma hipótese. Ou seja. Isso inverte-se. Pelo menos para nós. Vai acontecer. Não. Eu espero que sim. Porque o. Smash é aquela coisa. Smash é capaz de ser o jogo. Em que. Eu sozinho se caio numa garra tanto. Mas. Quando é para jogar online. Ou jogar com o Malpé etc. Bora. Sim. É um jogo mais de grupo sim. Sem dúvida alguma. Sim. E vai acontecer. Eu acho que o cenário se vai inverter com o Smash. Não por causa do Smash em si. Mas por essa altura. Já muitas mais pessoas vão ter a consola. Não é verdade. Muitas mais pessoas vão ter alguns dos jogos que já foram lançados entretanto. Como é o caso do Splatoon e do Mario Kart. E. Então vamos ver mais pessoas a jogar esses jogos presencialmente. Ou seja. Assim. Um grupo de amigos. Ahm. Aliás. Eu acredito que o semestre seja aquele jogo. Que vai fazer muita gente. Que ainda por algum motivo. Ou seja. Lá ele pode. Porque ainda não comprou o Switch. Vai comprar agora por causa disso. A comunidade do semestre é enorme. Ok. Então. Mas dá para um tema para. Para muita. E que se calhar. Vamos voltar a este tema no final. Porque agora vamos falar de outro tema. Ok. Mas. Não nos vamos esquecer do tema que vem agora. Vamos falar de Smash. E da parte do Social. Porque me apetece. Porque me apetece. Porque me apetece. Está bem. Está bem. Mas vamos falar agora do lançamento. E isto é uma pequena chega. Do Fortnite. Uhum. Para o Mobile. Sim. E como vocês sabem os nossos temas. Isto é por alto. Porque os nossos temas vão sempre levar a outros caminhos. Uhum. E a chegada do Fortnite ao Mobile. Não é de todo uma surpresa. Não era algo que fôssemos esperado. É mais ou menos. É mais ou menos uma surpresa. Não é uma surpresa. O que mais te parece se esperava um anuncio do Fortnite para a Switch. Por exemplo. Ah sim. Que tem vindo a ser mencionado. Do que propriamente para o Mobile. E ontem chegámos a mencionar isto. Ontem não. Anteontem. Chegámos a mencionar isto. Mas assim. Não é de todo uma surpresa. Porque. Algo deste género com este sucesso. Seria de acontecer. Agora. E já aconteceu. Na China. Aliás. Há um jogo. De Battle Royale. Na China. Mais semelhante a PUBG. Do que propriamente a Fortnite. Ah. Que tem muito sucesso por lá. Mas mesmo muito sucesso. E. Eu não sei se na Europa e na América. Chegou a atingir o mesmo sucesso. Ou se chegou a sair. Ou se quer oficialmente. Mas. Tendo em conta o sucesso que Fortnite tem obtido. Ao longo destes últimos meses. Porque Fortnite. Inicialmente não era este o conceito. Fortnite. Nem sequer tinha modo Battle Royale. Saiu. Numa versão ainda paga. Ou seja. De Early Access. De um ano. Onde o objetivo era fazer construção. E fazer. Era. 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 Tower Defense. Exatamente. Era um jogo Tower Defense. E. Depois do lançamento do PUBG. Já tínhamos o. H1Z1. Que agora. É free to play. Também. E que tem um modo Battle Royale. E foi aí que tudo começou. Mas foi no PUBG. Que a cena explodiu. Eu. Eu acho que. Chegar agora ao mercado mobile. É apenas mais um. Mais um passo. Para a expansão. Do género. E. Nota-se perfeitamente que o Fortnite. Na altura em que foi lançado este modo Battle Royale. Já havia muita gente a jogar. É um facto. Mas tem aumentado a olhos vistos. Ainda há pouco estava a falar com Hermie. De um streamer. Que é o Ninja. Que costumava ter. No máximo para aí. Mil pessoas a assistirem simultâneo. Na Twitch. Para aí há coisa de dois. Três meses. Mil pessoas a ver. E. Há poucos dias. Ele atingiu. 100 mil subscritores. Simultâneos. Por cúpula Fortnite. Sim. Subscritores simultâneos. Subscritores simultâneos. Ou seja. 100 mil pessoas. Estão subscritas na Twitch. Ao canal dele. Neste preciso momento. Sim. E pagantes. Pagantes. E as visualizações em simultâneo. Costuma ter para aí. 90 mil pessoas. Ok. Passou de mil por 90 mil. Passou até mesmo. Doctor Disrespect. Shroud. Ou seja. Muita gente. Muita gente que costuma ter. É daquelas coisas que são por moda. Ou as novas. Ou as novas. É aí que está. Vamos para isso. E era aí que eu estava a falar. Isto está na moda. Sim. E eu posso dizer. Porque eu já experimentei os dois. Muito por culpa do Paul Cusures. Que vocês também podem ver. Que está no canal do Youtube. Eu experimentei o Players Unknown Battleground. Experimentei o Fortnite. Ainda não joguei com a malta. Ficou combinado de jogarmos em livestream. O Fortnite ainda nem sequer experimentei. Eu também não. Mas ainda não joguei com a malta. Mas já experimentei o jogo. E eu consigo dizer. Que eu gosto muito mais. Do Fortnite. Do que do PUBG. Ainda para mais. Porque. É pá. Voltamos à treta dos gráficos. Mas não é só gráficos. Porque também tem bugs. E etc. É pá. O PUBG é horrível. Visualmente. Horrível. Tem lá momentos. Ok. Desta geração. Não, não, não. Temos lá momentos desta geração. Mas temos elementos que parecem ser. Da era da Playstation 2. Base. É mau. Mas o Fortnite. É incredável. E faz-me lembrar por exemplo. Do tempo. Do World of Warcraft. O Final Fantasy 11. Que era mais impressionante. A nível visual. Mas. O cartoon do WoW. Fez com que ele fosse quase intemporal. Sim. E. As ferramentas de construção. E tudo mais. Porque eu no PUBG. Aquilo que eu sentia era. Vai ali. Rouba armas. Equipa-te. Tenta sobreviver. E leva um tiro nos cornes. Sem ninguém dizer. Sem ninguém dizer olá. Sequer. Já consegui a campanha. Pronto. O resto. E tiveste ali 10 minutos a perder tempo. Que é assim que acontece. Não é um parto de jogo. Falta de companhia. Nem sequer um olá. Nem olá. Mas repare. Isso lá está. Também é a tua visão. Do modo em si. É a tua visão. Porque o Fortnite funciona. Exatamente da mesma forma. O melhor é que tal. Como eu disse no palcos urso. Eu joguei muitas partidas. Porque a dada altura. Eu pensei assim. Ah. Deve ser só que sou mau. E depois fui dar mais uma hipótese ao jogo. E já. Pá. Para chegar acima dos 20 e tal. Sobreviventes. E ainda matar gente. É porque. Ainda consigo fazer alguma coisa. Agora. O Fortnite pareceu mais divertido. Havia mais para fazer. Porque podes colher os resources. Ah. Mas isso há. Pá. Para mim muito melhor. É um jogo que tinha de base. Um conceito diferente. Eles aproveitaram os elementos que já tinham. Primeiramente. E acabou por ser um jogo mais bonito. Do que o PUBG. Foi feito só. Para o server. Isto agora está na moda. E. Assim como os móveis estiveram na moda. E. Assim como os MMOs antes deles estiveram na moda. Ou seja. A interação social está sempre na moda. De um formato diferente. Uhum. E a minha questão aqui será. Estamos a ver o PUBG. E o Fortnite. E etc. Alguns dos mais importantes. A ganhar cada vez mais sucesso. Uhum. E a escalar agora por outras plataformas. Mas temos de ver que. Até quando é que este sucesso vai adorar. E quando é que não se vai. Não vamos entrar noutra. Uhum. Grande novidade. E isto vai ficar para trás. Um bocado como já se começa a anotar com o League of Legends. E até. Até um bocado com o Overwatch. O Overwatch já não tem aquele. O tanto impacto. Ou o tanto falatório que tinha na altura do lançamento. Mas isto é normal. Os jogos vão crescendo um bocadinho. Sim. E lá está. O Overwatch não fez propriamente um inventário da roda. Este a meu ver. parece-me mais um bocado. Uhum. Fast food do que os outros. Ou seja. O mob. Parece que vai morrer mais depressa do que propriamente o outro género. O género Battle Royale. Acho que é. Parece quase um género de transição. Mas a parte. A parte interessante é que tu. Também nunca tiveste um impacto tão grande. Uhum. Ou seja. Pode parecer que vai morrer mais depressa. Porque neste momento está mesmo muito, muito, muito forte. Como nenhum outro jogo que se calhar alguma vez teve. League of Legends. Sim. League of Legends. E continua a ser forte. Continua a ser grande referência. Continua a ser muito forte. Só que não é um motivo de falatório. É tal coisa como não. Na altura quando saiu aquilo. Quando a gente falava daquilo. Nem foi bem quando saiu. Foi mais um ano depois. Sim. Mas naquela altura. Durante um ano. Pelo menos. Quando aquilo estava mesmo na cena da explosão. E com o anuncio do Mundial. E tudo mais. Aquilo estava na rua. E por exemplo. Passava para o pessoal. Miúdos da escola. E ai não sei o que. E o Twisted Fate. E não sei o que. E a Midlane. Toda a gente falava daquilo. E a questão é que agora. Este foi um sucesso ainda mais imediato. PUBG foi logo um sucesso tremendo. Fortnite foi logo um sucesso tremendo. Hum. Portanto. Eu acho que estes jogos vão continuar a fortes. Durante algum tempo. Pelo menos mais um ano. Um ano e qualquer coisa. Vão continuar a fortes. Até vir a próxima coisa. Que pode ser do mesmo género ou não. Porque lá está. Agora tínhamos que ver um reinventar de um outro género qualquer. Para realmente tomar o lugar do Fortnite ou do PUBG. Porque lá está. Não vão ser jogos como o Paladins Battlegrounds. Que vão tirar o lugar ao Fortnite ou PUBG. Nem sei. Eu supostamente acho que o mod já saiu. Iiii. Quase ninguém os está a jogar. Porque está cheio de bugs. Hum. Mas. Lá está. As empresas de videojogos estão a tentar. Estão a tentar explorar o género. E tentar ver o que é que conseguem fazer dentro do mesmo. Daí. Eu ter feito também a piada do Splatoon. Ter o mod Battle Royale agora também. Que esse era o grande anúncio ao invés do Smash. Hum. E eu acredito que a Nintendo até venha a fazer alguma coisa dentro do género. Com uma das suas franquias. Nem que seja um evento no Splatoon. No Splatoon acho que tinha a capacidade para se fazer uma coisa assim. Hum. Sim. Mas lá está. Eu tinha. Está muito forte. As pessoas gostam do género. Faz sentido. Eu realmente te vejo. E é giro de se ver. É engraçado tu acompanhares uma pessoa. Que está naquela partida e veres o quão longe ela consegue chegar. Ver aquele Hunger Games. Hum. Da pessoa que tu apesias. E lá está. Se correr mal. Podes voltar. Podes voltar a tentar. Não é uma coisa que é. Ok. Morri para sempre. Vou ser bandido deste jogo. Desinstala. Desinstala. Hum. Não é assim. É interessante. Mas é giro. E veres as pessoas a evoluir também. A perceber as mecânicas também é interessante. Eu estou a dizer isto sem conhecimento de causa. Porque lá está. Eu joguei PUBG. Um bocadinho. Foi engraçado. Morri a saltar de um carro. A pensar que eu ia só volar ali a sobreviver. Mas afinal não. Quer dizer que me vais ver a aprender a jogar Fortnite. Porque eu vi estar a aprender a jogar Overwatch. Verdade. Porque és uma pessoa que não gosta de FPS. É verdade. E eu agora adoro Overwatch. E ela adora. Adora. E Splatoon. Joga com a Morra. Morra. E grita mais a vida. O Fortnite é mais Splatoon. Pois é. Exatamente. É o mesmo género. É estilo de grafismo. É estilo de apresentação. É o chamado lunitude. A jogabilidade é a terceira pessoa. Aquela coisa. Sim. Exato. E lá está. Mais uma vez mostra que as pessoas não querem só aquilo que é mais realista. Não querem só cinzentos e castanhos e pretos. As pessoas querem ver cores também. Basta que a jogabilidade seja boa para atrair a atenção das pessoas. E é tal coisa que tu disseste. E o Fortnite e o Overwatch é mais intemporal. E o Splatoon também. É. Do que estar a tentar fazer uma coisa muito realista. Que depois tem que estar a ter os servidores com milhões de pessoas em simultâneo. Que vai prejudicar no grafismo uma coisa que está a tentar ser realista. E depois fica assim. Falar em coisas realistas. Aqui um pequeno à parte só mesmo para não dizer que não falámos disto. Black Ops 4 e The Division 2 foram anunciados. O que é que é a dizer sobre isso? Está falado. Alguma coisa? Não? Já estava. É estúpido o Black Ops ter um 4 tracinhos ao invés de ter um 4 enumeração romana. Mas pronto. Lá está. Somos nós. Mas faz sentido por causa do emblema ou do escudo. Enfim. Sim. Mas a ideia deles é que estou com 2 e depois com 3. Então para não vamos continuar. Só que quando a gente sabe que 4 não é assim. É como V. Não interessa. O The Division 2 tem uma comunidade ainda assim relativamente forte. Os resistentes. Os melhores resistentes. Foi um jogo que eu gostava de ter jogado. Tido a oportunidade de jogar um bocadinho mais. Se calhar hoje em dia já vale a pena. É que eu nem sequer cheguei praticamente a tocar. Não? Não. Eu também não. Experimentei qualquer coisa e não joguei. Isto quer dizer que o The Division 2 vai a sair. Não pode ser suficientemente diferente igual. E é um RPG. Que eu nem sequer tinha uma coleção ainda. Tenho que tratar disso. É mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. O quê? Um RPG. É um shooter RPG. É um shooter RPG. É isto um Borderlands ou um Bestany. Um Bestany? Um Bestany. Um Bestany. Um Bestany. Bom. Queres voltar ao simples? Parece uma evolução do Tilar. Mudando depois. E vamos voltar então para finalizar o tema anterior. Isto porquê. Porque nós estamos a falar desta coisa de o jogar com amigos e tudo mais. Sim o social. Imediatamente. Estamos aqui. Ah tens a consola. Bora jogar qualquer coisa. Mas isto também é uma coisa que vai acontecer não tanto em casa. porque em casa a gente liga a televisão e toda a gente tem um comando e não estamos a ver, normalmente é o que acontece. Lá está aí, nós passamos muito tempo em casa, portanto também não conseguimos fazer isso. É verdade! Será que também muito não é motivado pela social awkwardness? Ou seja, aquela coisa de, já que vamos cheio, e vamos imaginar, as pessoas vão jantar fora, ah, vamos todos jantar fora, e estamos num restaurante e está tudo a comer e não sei o que, e depois entretanto, ah, bora jogar um Splatoon! Eu não vi ninguém fazer isso até hoje. Lá está, mais uma vez... É, e eu também não acho, não me parece nada estranho. Mas isso mais uma vez liga-se à nossa história pessoal, ao nosso grupo de amigos ou às pessoas que nós conhecemos. Sim, mas talvez isso não aconteça lá nenhum. A única vez que eu fiz isso foi eu, mais outra pessoa, estávamos à espera que chegassem outras pessoas, estávamos sozinhos, bora jogar Rocket League. Pronto, mas a questão é essa, nós passamos grande parte do dia colados a isto, rodeados de videojogos, a trabalhar com videojogos. Portanto, todo o tempo que nós temos disponível fora de casa, nós tentamos aproveitar de uma outra forma. Podemos jogar também, ou falar de videojogos, mas raramente estamos a jogar entre nós. Porque se já passamos o dia com isto, dificilmente vamos fazê-lo fora de casa, enquanto estamos a fazer outra coisa qualquer, que naquele momento é mais importante. Agora, se nós estivermos a falar... Mas reparem, não vem nada disto, a não ser numa situação estilo, um iber anime, uma Lisboa Games League, é impossível. Só que a questão é... Mas é só, é essa coisa, será que é socialmente, ainda não é socialmente bem assim? Não é isso, não é isso, olha, eu acho que tem a ver em primeiro lugar, isto pode parecer uma coisa estúpida de dizer assim, com o tamanho da consola. Ou seja, é uma consola que é portátil... O tamanho importa. É, o tamanho é que importa, porque é uma consola que é portátil, sim, mas não é uma consola que tu possas levar no bolso e tirar a qualquer momento para jogar com os teus amigos, não é propriamente um smartphone. Ou seja, ainda existe aquela coisa de... Por exemplo, quando eu era mais não ouvia a minha mãe dizer tenho certeza que queres levar o telemóvel para a escola, é que tu roubam isso, olha aqui, se parte e não sei o quê. E as consolas novas, aquilo é uma coisa muito importante que ainda tem muito para dar, as pessoas ainda podem ter um bocado de desejo de levar assim para a rua. Eu ainda não vou comigo à rua. Exato, levar assim a consola para a rua, a qualquer lugar. E lá está, não é uma consola propriamente pequena, não é uma coisa que se possa enfiar no bolso, leves uma mala e tal, ok? Mas se calhar... É pá, eu gosto de uma Switch, se calhar vou linfonar ou vou... Mas também é grande o suficiente para a pessoa se dar conta. E as pessoas andam com os tablets e com os computadores portáteis... Mas eu acredito que haja muita gente. Sim, mas eu acredito que haja muita gente, malta mais nova essencialmente, que vai para a escola, que leva a sua consola e que vai jogar com os amigos. Não é a minha realidade atual. Eu não sei se os alunos da Gendia fazem isso. Se calhar na universidade fazem mais do que numa secundária, numa B23. Mas será que até num conceito de universidade não é estranho para outras pessoas? É assim, não podias respeitar a social awkwardness. Isso tem mesmo a ver com as pessoas em si, que cada vez estão mais socially awkward. Portanto, pode acontecer não haver tanto essa interação ao ponto de jogarem todas nas suítes, porque só por si, tendo em conta a era atual, já têm mais dificuldade em falar umas com as outras. E não é só isso. Há muito aquela coisa de... Normalmente quem faz isso de ver uma pessoa jogar com uma consola que nós temos são as crianças. Ah, estás a jogar o quê? Não. Não. Acontece. Acontece muitas vezes. Acontece com as crianças. Mas quando tu tens alguma à vontade. As crianças é que têm aquele à vontade de ir... E nós sentimos que se estivermos a fazer o mesmo, se calhar estamos a ser um bocado acriançados. Mas eu acho que nem vai tanto por aí. Acho que vai mais com o problema... Já se está a tornar num problema, não com os jogos, mas com os smartphones, que as pessoas no contexto de interação social direta, cara a cara, as pessoas já passam tão pouco tempo, a maior parte das vezes, a olhar umas para as outras e a conversar e a conviver. Mas o telemóvel... Aí sim, eu posso dizer, o telemóvel é muito mais facilmente socialmente aceitável à mesa, por exemplo, do que uma consola. Se alguém se tirar de uma consola no meio de uma reunião familiar, estás a ver? Está a família toda e é a gente... Tu vais jogar agora. Mas se eu tirar... Ah, vou ver aqui uma mensagem. Toda a gente está... Se calhar também vão ver o Facebook a seguir. Pois. É um bocado por aí. Estar a jogar também requer um bocadinho mais de atenção, portanto também depende do contexto de uma reunião. Tu não deves fazer uma coisa nem outra, mas jogar será, em princípio, um bocadinho pior. Não, não, reunião familiar, vamos imaginar, um jantar de Natal que está a decorrer às 5 horas, que a maioria dos jantares de Natal. É que o pessoal começa a chegar às 7 da tarde e depois chega até à meia-noite e imagina que está ali duas pessoas... Mas tu ainda diz uma outra coisa, que é, as pessoas podem não sacar de uma consola, mas se calhar ao sacarem do telemóvel pode não ser para ver uma mensagem, mas pode ser para jogar um Candy Crush. Mas aí não é, se calhar, tão julgado como seria com uma consola velha. Por quê? Porque toda a gente tem um telemóvel. Mas eu posso falar do meu caso em específico, sempre que é um jantar de família, eu normalmente levo uma consola. Ah sim, é verdade, eu também. E eu joguei, juntamente com o meu irmão e com os meus primos, Overcooked, na Switch. Boa. E toda a gente se divertiu. Tivemos que jogar em turno, mas toda a gente se divertiu. Eu estive a jogar Snipercuitos com a minha mãe. Ou seja, é num contexto de grupo, de pessoas que já se conhecem, pessoas de quem conhecemos os gostos e pessoas que nós se calhar queremos mostrar ou a quem queremos mostrar uma coisa nova e uma coisa divertida. Tanto que a minha avó não joga nada, obviamente, ela gosta de ver as suas novelas e tal, mas estava-se a divertir a ver os tomates deixados no meio do chão ao invés de irem para a parela para fazer uma sopa de tomate. Mas na televisão grande. Uma televisão grande. Mas isso é porque é um ambiente partilhado. Estamos a falar de, mesmo que estejas a jogar com outras pessoas, cada um estiver na sua consola, esse cara já não é tão bem visto. Pronto, sim. E as pessoas levam mais à vontade a cena de estar na televisão do que propriamente estar num ambiente mais fechado. Ah, está ali a olhar para a consola. Pois lá está. Não sei. Acaba por fechar as pessoas mais num casulo e acaba por não ser uma experiência tão agradável. Mas estives a jogar com outras suas, não? Não, mas mesmo assim, por um grupo já unido. Mesmo um grupo unido. Porque não estarem todos, assim, com uma atitude diferente. Porque o estar agarrado a uma consola pressupõe uma postura, uma comunicação não verbal, mais fechada, que não é própria. Mesmo mentalmente o nosso corpo responde a isso. Mas a questão é, preferiam estar num grupo de amigos onde cada um de vocês estava a olhar para o seu smartphone e fazer sabe-se lá o quê? Ou preferiam estar com esse mesmo grupo de amigos, cada um com a sua Switch a jogarem entre todos? Com a sua Switch, claro. Ou seja, então estamos acabados por ir a encontrar aquilo que eu estava a dizer logo ao início. Que é, não é socialmente ainda bem aceito, porque existe essa social awkwardness, de uma pessoa estar a jogar num ambiente público. E se calhar esse é um dos motivos que não vemos, e eu não vejo tanto, por aí, espalhado pela natureza, pessoas a fazer isso. Embora a Switch esteja muita gente com ela no voo. Se nós tivéssemos no Japão a história era outra. É mais um dos motivos de acontecer alguma coisa à consola, e isso aí já, mais uma vez, é a melhor opinião pessoal, o parecer de muita criança sabe de dizer ''Olha, estás a jogar uma Switch, eu também tenho uma, estás a jogar no quê?'' ''Vamos jogar os dois?'' Isso para mim não é muito perigo. Eu não tenho muito problema a fazer isso. Mas eu sinto um bocado. Não, é assim, se tiveres a ver alguém a jogar, e se tiveres a jogar também, tu podes perguntar à pessoa ''Ah, sim, estás a jogar o quê?'' ''Olha, porra, eu também jogo isto.'' É um estilo que eu vejo acontecer. Tu é que és social awkwardness? Tal como eles mostraram no primeiro vídeo, é uma coisa que eu vi acontecer, por exemplo, no aeroporto. Eu abordar alguém a jogar Switch, e eu estar tipo com a minha, ''É pá, estás a jogar o quê?'' ''Vais a apanhar o avião, quer jogar com alguma coisa?'' ''Fala alemão e tu ficas...'' Falando-nos em inglês ali, ele que vai dar uma curva. ''Olha, Monster Hunter é que dá-lhes a fazer isso agora.'' Olha, sim. É uma coisa, é uma questão de tempo. Foi lançado para o PC também. Mas é, é um estilo de ambiente em que eu vejo isso, porque as pessoas quando vão de viagem levam os seus portáteis, levam os seus telemóveis, levam os seus livros, porque sabem que vão se entreter. Então, se uma pessoa está com consolas, é uma coisa assim. Agora, no ambiente cidadino comum, ainda se nota muito essa resistência. Se calhar só daqui a uns anos... Sim, é isso. Acho que é isso. As pessoas quando levam coisas para se entreter, durante muito, 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 muito tempo, as pessoas habituaram-se que se levam aquela coisa, é a experiência consigo própria. Eu não estou habituados a conseguir, a ter a possibilidade de partilhar essa experiência. Estão muito habituados a que, pronto, estou aqui com a minha cena, sozinho, e concentrados só naquilo. Nem pensam... Apesar disso ser essa possibilidade, é uma coisa que ainda não ocorre naturalmente. Se calhar, com mais tempo... Sim. Quiçá. Como os anitos. É. Porque toda aquela gente que nasceu para a frente dos anos 90... 2000! Sim, porque com o Game Boy tinhas que andar com o cabo para ligar aquilo. Para já encontrar uma pessoa com o cabo... Tinha que ser tu. Que eu não tinha, porque depois não tinha pessoas suficientes. Sim, são outras histórias. Dos 2000 em diante, são pessoas que já nasceram e cresceram com videojogos. Estão agora a viver todo este ambiente em que... Ou é LOL, ou é Overwatch, ou é Fortnite, ou é PUBG. E que estão a passar por uma nova era em que daqui 50 anos, toda a gente que é o típico social interativo, cresceu com consolas e a ver aquilo como uma coisa positiva. Mas olha, quem tem feito, mais uma vez, não quer ser fan girl, mas... Quem sempre tem feito o maior esforço de incutir isso na sociedade tem sido a Nintendo. Sim. Ela é que trouxe o cabo. É daquilo veio a conversar. Ela é que tem criado as portáteis com a possibilidade de conectividade. depois, é que apareceu então a PSP e a Vita também com essa capacidade. Mas nunca fizeram um grande advertise disso. E foi a Nintendo. Os primeiros anúncios da Nintendo Switch, sempre com pessoas em contextos sociais, em festas... E a Nintendo Switch. É um bocadinho awkward, mas também porque nós se calhar... Vamos esperar de jogar basquete para ir jogar basquete. Não é tanto por aí, é mesmo na generalidade. Ou seja, todas as consolas que eles têm lançado têm sido assim. Eles foram sempre contra a corrente daquilo que estava a ser feito. Porque, ah, porque é que não trazem shooters para a Nintendo? Porque é que vocês não se atualizam? Porque não precisamos. Nós estamos a fazer aquilo que achamos certo. Se bem que eles fizeram um passo atrás. Porque na 3DS eles têm a hipótese de partilhar os jogos. E ainda não há nenhum jogo na Switch que tenha a hipótese de partilhar o jogo diretamente. Sim, sim, sim. O que é uma pena. Mas olha, queria só abordar aqui uma coisa que me lembrei entretanto. A propósito da possibilidade de jogar em conjunto várias coisas. É um produto é que agora não me lembro de nome. E tu é que me vais ajudar. Que dá para jogar jogos, salvo F da Steam, na Switch. Ainda não. O Rainway. O Rainway, sim. Ainda não. Mas o anuncio do Rainway fez-me muito lembrar este conceito. A pessoa que tem os aparelhos quase todos em rede. Aquilo é um serviço, não é? Sim. E depois vai para o café e está a jogar com outras pessoas no café. Jogos que têm no PC, por exemplo. Sim. Funcionar como um remote play. É, é isso. É estilo isso. Mas lá está. Se não tivesse se calhar a Switch, se calhar nunca era possível com tanta facilidade fazer isso. Exato. Mais uma vez a Nintendo facilitar a vida do jogador. Não é a Nintendo. Aí não é só a Nintendo. Nem é a Nintendo. São outras pessoas. Não tem o que é Rainway. E tens os jogos de Mobile também. Mobile também. Os tablet também dão para... Sim. Mas isso é uma coisa que já podes fazer com tablet e até... Exato, exato, exato. Já podes fazer isso. Se posses Now, por exemplo, é um exemplo. Mas também tinhas outro serviço. Antigamente. Outro tipo de live e gai que acho que era um mau... Ah... Ah... Já vi isso. Mas isto só para dizer. Cada vez mais a tendência espalha-se. O aparecimento do Rainway só vem provar cada vez mais essa vontade... De universalizar tudo para um... Sim. Dos gamers de tentarem sair desta social awkwardness e de trazer as coisas para o socialmente aceitável. Eu acho que não. Eu acho que é mesmo só para as pessoas jogarem jogos especialmente. Eu acho que é só isso. Mas acho que não é para mais. Abre-se a porta. Sim, abre-se. Abre-se, mas vai continuar. Ou uma janela. Uma janela. Era isso que eu ia dizer. É mais uma janela. Isto já vai longo. Já está. Já chega. 40 e tal minutos. 40 minutos. Entra pronto. Se calhar... Não é nada mais... Tenho pena de quem vai editar isto. Sim. Quero só pôr a direita. Man. Nada melhor do que assim 40 minutos de conversa. Foi até bastante longo. E ainda bem. É quase um podcast. É um podcast. Pois vocês também podem ouvir-te em formato podcast. É um podcast. Exato. Não precisa olhar para as nossas caras. E ainda para mais... Não são assim pessoas... Sei lá. Ah, eu sou feia. Exato. Tu... Tens a minha questão de futebol. Foi isso. Agora são os teus fãs todos. São os meus fãs todos. Olha. Espero que eles façam isso. Espero ver um monte de comentários assim. Escritos desta forma. E há só tipo... Jamble, jamble, jamble. Jamble, jamble. Jamble, jamble. Jamble, jamble. O botão de mágica... Olha. Vamos para isso. A ver. Quantos comentários aqui aparecem. É isso para dizer. É isso para dizer. É isso para dizer. Bora. Põe-me um monte de comentários assim. Desta vez nós permitimos. Virar uma comunicação qualquer alienígena dizendo. Oh, oh. Sim, sim. Agora já podemos visitar a Terra. Já está na hora já. Se calhar está. Olha o Reggie a fazer assim. Exato. Ora bem. Nós vamos ficar por aqui. Já sabem. Coisas como estas são possíveis pelo vosso apoio. Em tudo o que é frente de batalha. Seja através do nosso Twitch. Quando nós estamos a fazer livestreams. Seja através do nosso Patreon. E também apoiando tudo aquilo que nós fazemos. Seja em Youtubes. Com os vídeos que nós temos. Através do site. Por isso sitem-nos em todo o lado. Acompanhem-nos em todas as redes sociais. Sim. Não se esqueçam também do canal daquele moço. Qual dele? Dos três. Todos. Tens três canais. E tens ido a Twitch. E essas coisas. Boé das cenas. Boé das cenas. Acompanhá-lo já se começa a tornar complicado. Onde é que ele anda? Mas acompanhem tudo isso. E nós estamos por cá sempre com novos conteúdos. Em todo o lado. E ele também. Também. Ele agora já faz vídeo. Tem dias. Tem dias. Por isso vemos então na próxima Mesa Redonda. Que vai ser mais ou menos na mesma altura na próxima semana. E obrigado por ter entrado aqui connosco. Beijinhos. Abraços e muitos palhaços. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.